O sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, a musa vem visitando Que eu tô gostando, vem, ela me pede, não para não, meu bem Me vem sentando, gostou seu pro pai, me vem jogando de lado Eu nem me vem deslizando, vem, ela me pede, não para não, meu bem Me vem sentando, gostou seu pro pai, me vem jogando de lado Eu nem me vem deslizando, vem, eu tô gostando, vem, ela me pede, não para não, meu bem Me vem sentando, gostou seu pro pai, me vem jogando de lado Eu nem me pede, não para não, meu bem Isso é Fortaleza, será que não...